Fala nação Tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um pós-jogo. Acabou agora há pouco lá no Novelli Júnior. O São Paulo venceu e se classificou para as quartas de finais do Campeonato Paulista. Nós vamos falar um pouquinho sobre esta vitória aqui no nosso Fusarca Tricolor. Antes de tudo, sempre agradecendo a todos vocês que sempre estão conosco aqui no nosso programinha. Muito obrigado a todos vocês que sempre estão conosco, deixando seu like, deixando seu comentário, participando da nossa transmissão. Muito obrigado por todos vocês, viu? Muito obrigado mesmo! E vamos juntos! Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos para todos os seus grupos tricolores de WhatsApp, Facebook, enfim. Vem com a gente! Olha só! Falar um pouquinho, o São Paulo hoje entrou com um mistão bem quente, né? O time do São Paulo hoje que entrou com quase todo mundo com o carimbo made em cotilha. E do time titular, Lucas Ferri, Diego Costa, Rodrigo, o Léo não, Lisieiro, Luan, Igor Vinícius não, Benítez não, o Wellington sim, e na frente o Galeano sim. Então, assim, o time do São Paulo, o Crespo colocou um mistão, bem, na verdade, vamos chamar de time alternativo, que deu muito conta do recado. O time do São Paulo vem nessa maratona de jogos e vem surpreendendo. Sétima vitória seguida, quarta vitória sem sofrer gols, o time do São Paulo dando conta. É o time principal, é o time reserva, é o time alternativo, enfim. O time do São Paulo está arrumado, o time do São Paulo está bem encaixado, o time do São Paulo está jogando pelo treinador e pelo time. E isso é muito importante. O time do São Paulo hoje me surpreendeu quando entrou já com esses jogadores um pouco mais da base. Por exemplo, o Vitor Buenno ficando no banco, o Eder sentiu desconforto, deve ficar aí uma semana fora, deve perder o jogo contra o Rentistas e talvez o jogo contra o Corinthians. Então, o Eder aí é uma preocupação, teve uma pequena lesão, estava muito tempo sem jogar, voltou nessa maratona mais pesada de treinos, enfim. Então, tomara que eles se recuperem logo e voltem para jogar contra o Corinthians. Contra o Rentistas está praticamente descartado, só um milagre que coloca o Eder à disposição quinta-feira. Beleza? Então, sobre o Eder é mais ou menos isso, que ele acabou sentindo um pouco antes do jogo. O time do São Paulo começou o jogo mandando na partida. O time do Ituano ia ficar esperando o São Paulo, ficou naquele modelo que espera, quem sabe eu vou, não sei. E aí o São Paulo trabalhando bola no campo de defesa, um lançamento para o Galeano lá do direito. Ele foi derrubado, pênalti marcado e aí a maior surpresa de todas. O Rodrigo pegou a bola, botou debaixo do braço, o pessoal do banco falou Rodrigo, vai lá, bate o Rodrigo, vai lá o Rodrigo. E ele falou, não, então deixa comigo que eu vou bater. Colocou a bola na marca do pênalti, bateu, bateu bem, abriu o placar 1x0. Seu primeiro gol como jogador profissional do São Paulo. E aí depois o time do Ituano deu um calor ali, o Lucas Ferre conseguindo fazer até boas defesas. Fez uma defesa importante porque o jogador, o atacante bateu de primeira do Ituano e ele caiu do lado, fez a defesa sem dar rebote. O pessoal do Ituano tentou bater uns escanteios mais fechados, sabendo que era o Ferre que estava no gol, enfim. Tentando surpreender o goleiro do São Paulo. Hoje ele foi bem, não foi muito exigido, mas as vezes que foi exigido foi bem o Lucas Ferre. Assim como também foi bem demais o Diego Costa e o Rodrigo. De repente o Rodrigo jogou na posição da zaga que não é muito favorável a ele. Jogou do lado esquerdo naquele jogo contra o Guarani. Ele jogando na sobra foi muito bem, sensacional. O Diego Costa então atuando pelo lado direito sem sobra de dúvidas é muito bom. No último minuto agora ele deu um pique que a bola perdida pelo Hernandes, ele deu um pique de meio campo e evitou que o jogador do Ituano fizesse o gol muito bem o Diego Costa. O trio de zaga inteiro foi muito bem. O São Paulo marcou o segundo gol e aí deixou o time do Ituano ainda mais perdido, porque o time do Ituano já não tinha muito poder para atacar o São Paulo. Depois que sofreu os dois primeiros gols, ficou vendido. O Ituano teve jogador expulso no começo do segundo tempo, teve jogador expulso na metade do segundo tempo. O São Paulo fez um... o Igor Vinícius fez o segundo gol. O Igor Vinícius que não fazia gol desde a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2019 contra o CSA, São Paulo e o CSA, que foi aquele mistão, lembra? Então, ele fez gol naquela partida. Depois não tinha mais feito gols. 40 jogos, mais de um ano, sem fazer gols. Fez gol hoje. E depois ele deu um belo passe para o Galeano marcar o gol, que a arbitragem achou o impedimento, que só Deus sabe, ninguém consegue explicar como que estava impedido, por que que estava impedido e aonde que estava impedido. Normal, né? O São Paulo já teria sido normalizado em um lance que era para ser expulso. O jogador de Ituano foi expulso. Para que a gente vai ter bom apreço com o São Paulo? Não, não precisa, né? Então, anularam o gol do Galeano, que seria também o primeiro gol dele como profissional. Mais minutos depois, no lançamento sensacional do Rodrigo Nestor, o time do São Paulo marcou. O Nestor fez um lançamento sensacional, do meio para trás, no campo de defesa ainda. Fez um lançamento com o Igor Gomes, que chegou escorando. O Galeano perdeu um pouco a passada, mas conseguiu fazer o terceiro. 3x0 para o São Paulo. Depois o São Paulo, antes disso ainda, o Nestor não tinha entrado, estava na reserva. Entrou, o São Paulo foi girando, entrou o Vitinho. Entrou bastante gente também da base. E mais um outro dado curioso, além da classificação, além de tudo, o São Paulo hoje atuou com 13 jogadores da base, que jogaram e tiveram em campo. 13 jogadores da base. Então, assim, até eu estava fazendo jogo pela Tricolor FC, até a gente comentou que é um recado que o Crespo está dando para a Cotia. Cotia, pode acreditar, enquanto eu estiver aqui, vocês vão ter vez. Certo? Está aí a prova. O time do São Paulo hoje me surpreendeu, mais uma vez eu falo, me surpreendeu muito mesmo. O time do São Paulo foi muito bem. Anulou os principais ataques do time do Ituano, que vinha mal das pernas também o Ituano. Há quatro jogos sem ganhar. Enfim, o São Paulo fez o que deveria fazer. Fez os 3x0, fez um bom jogo. O São Paulo se classifica, né? O São Paulo tem o melhor ataque, melhor aproveitamento, tem maior posse de bola. Enfim, fica aí o nosso registro, então. O São Paulo muito bem de novo, né? Muito bem. A gente sabe que essa fase não vai durar para sempre, que o São Paulo vai daqui a pouco perder, vai perder duas, três em sequência. Acontece. É a oscilação do futebol. Mas o São Paulo precisa aproveitar essa boa fase. Essa fase que o Crespo está... Tudo que ele toca vira ouro, podemos dizer assim. Então o Crespo tem que aproveitar essa fase. O São Paulo tem que aproveitar essa fase. Campeonato Paulista, então. A primeira classificatória, o São Paulo já está lá, nas quartas de finais. Agora é só aguardar o seu oponente. Pode ser Ferroviária, que nesse momento é a Ferroviária. Ou pode ser Ponte Preta. A Ferroviária tem 11 pontos. Ponte Preta tem 10 pontos ainda, com algumas duas, duas, três rodadas. Dependendo de como está a tabela desses dois times, ainda tem para definir. Mas enfim, o que importa? O São Paulo jogou bem. O São Paulo foi sólido no sistema defensivo. O São Paulo foi muito bem no meio campo. O Benítez logo, logo vai ser titular do São Paulo. Ele que começou o jogo hoje, foi capitão da equipe do São Paulo. Hoje por boa parte, até a hora que entrou o Hernanes. O time do São Paulo foi muito consciente. O segundo gol mesmo, mais de um minuto de troca de passes. Então o São Paulo, com paciência, não é aquela aposta de bola improdutiva. Gira rapidamente de um lado para o outro, para ver se de repente acha uma brecha no sistema defensivo. Não é aquele negócio que a bola tem que passar lá no Volpi para girar. É a bola girada, de fato, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Para achar brechas, achar movimento, achar oportunidades. É isso. O São Paulo cria oportunidades. O São Paulo não espera o erro. O São Paulo cria oportunidades. O São Paulo mostra para o adversário que você pode ficar fechado. Mas eu vou tentar entrar na sua defesa de qualquer jeito. Porque eu preciso fazer gols. Eu preciso fazer gols para vencer partidas. E conquistar títulos. O São Paulo, muito bem hoje, muito bem mesmo, me surpreendeu. Mais uma vez eu falo, esse time que entrou em campo me surpreendeu. Enfim, a classificação veio. São Paulo classificado. Agora, o próximo jogo é quinta-feira contra o Rentistas Copa Libertadores da América. No estádio do Morumbi. Vale a pena o São Paulo agora descansar. Porque tem compromisso pela maior competição das Américas. A Libertadores. Depois, tem nada mais, nada menos que o clássico contra o Corinthians. Lá naquela bendita arena. De repente, a gente aproveita essa boa fase. Não é mesmo? Então é isso, nação. Deixa aí o seu like. Deixa aí o que você achou do nosso pós-jogo. Deixa o que você achou do jogo também. E vou te falar uma coisa, viu? Estava até dizendo na transmissão do jogo hoje. Está difícil. Eu estou tentando ficar com os pés no chão. Juro que eu estou. Mas está cada vez mais difícil. A gente não dá aquela empolgada. É normal. Não é mesmo? Ótima semana para todos vocês. A gente vai bater um papo antes do jogo contra o Rentistas. Fique conosco. Se inscreva no nosso canal. E até a próxima. Tchau.